Eu sempre te falava que uma hora ia ir E não ia voltar E você duvidava e não queria acreditar E agora que tudo mudou Eu tô em outra, em outra Não mais te quero, que eu já te supero Eu não mais te quero, que eu já te supero Eu não mais te quero, que eu já te supero Eu não mais te quero, que eu já te supero Eu sempre te falava que a minha vida era louca E você aceitava sabendo de muita coisa Depois quer vir brigar, se fora estou em outra Preserva minha paz, quero ficar de boa Já que tu quis assim, foi melhor eu terminar Cada um pro seu lado, eu sei que bem tu vai ficar Tempo pra refletir, descobrir o que amar Quem sabe é assim que tu aprende a valorizar Eu não mais te quero, que eu já te supero Eu não mais te quero, que eu já te supero Quantas vezes eu fiquei preocupado com você No que você pensava com medo de te perder Tava tudo de mim, querendo te agradar E esse foi meu erro pra você se acostumar Que quando eu terminava eu pedia pra voltar Só que tudo mudou, eu aprendi o meu lugar Melhor estar sozinho do que ter que te aturar Supera cada dia, deixando de te amar Eu não mais te quero, que eu já te supero Eu não mais te quero, que eu já te supero Eu não mais te quero, que eu já te supero